MÚSICA 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 Primeiro é corte, vê que tu se amarra quando deu me enjante forte Até perguntou quem é o dono da Porsche Nós é golfinho, tem de boa quebrada Cortando forte, briga pra nada Faço o que eu quero, minha vida é reforada E se tu quiser, posso te levar lá em casa Vai fumar um pé que vai ficar toda alombrada Vai beber uísque, vai querer sentar na vara Vai cantar de mim, me implora, me drogada Sabe que eu é quem te empurra na bagaça E gosta da revoada Gosta de andar com os que é pra dar Trafora, trafora Um, dois, vem só me joga e diz Bom dia, princesa Por favor, sentindo a clave Todo seu desejo eu realizo, a bíblia é forte Vê que tu se amarra quando deu me enjante forte Até perguntou quem é o dono da Porsche Bom dia, princesa Por favor, sentindo a clave Todo seu desejo eu realizo, a bíblia é forte Vê que tu se amarra quando deu me enjante forte Toca que eu quero a mim Martins Cidês, o estourado dos paredões E refletas Puxa do cabal com a tela e gravações Diego Cidês, a entrada da Londes Londes Cidês Quem gostou, levante a mão e faz barulho Pode soltar hoje no sua música que é pressão É na semana certa que a galera vai curtir Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te pego Se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Segunda hora eu vou se ligar Eu tenho muita grana me esperando Eu não posso me distrair Fala, vem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Te deixar sem nada Te deixar sem fala Eu tenho certeza que cê me fica sem nada Fala, vem que te machuca No sofá da sala Te deixar maluca Dá uma varancada Eu tenho certeza que cê me fica sem nada Brinico dando gostosinho Dando tapa na mão Olhando pra sua cara Com cara de que não se muda Vai, vai, te machuca Vai, vai, te machuca Solta com força vagabundo Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, te machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, te machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, te machuca Eu tenho, eu tenho que me decidir Vai, vai, te machuca Eu tento, eu tento em me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tento, eu tento em me decidir Se na hora eu vou subir Que tem muita grana me esperando Eu posso me despedir É que te machuca, no sofá dançar Te deixa, te deixa sem nada Te deixa sem cá, eu tenho certeza que sem mim Segura a cinza e o meu prefeito Vem me rodando gostosinho, dando tapa na minha Eu me colhendo pra essa cara, tu parece que eu sou Quai, 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 te machuca Quai, quai, te machuca Quai, 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 te machuca Eu tento, eu tento em me decidir Glória, Seginho Eu tento, eu tento em me decidir Vai, quai, quai, te machuca Cadê a galera de Glória no meu Seginho? Vai, quai, te machuca Uuaaah Vai, quai, quai, me machuca A mami dá um gritinho I'm good, yeah, I'm feeling alright Baby, I'ma have the best fucking night of my life Quem tá solto hoje? Chega, mami, pede! Ela me pediu pra sentar Sentar na colocada Gastar do malandro Da rua, da água É perigosa Cavinha malvada Pede comer Não sei se esse é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Te tato sem medo Quem bom fica as gretinas da rua Quem tá solteiro joga bem e diz Água na lua da água De golpe de radia Você me avistou do nada Chegou, gastou a viagem Eu paro na área Pediu pra sentar Sentar na colocada E bebê, eu tava na rua Tava na água Tava de glock e de radia Chegou, ganhou na lábia Pediu 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 I'm good and I'm falling all right Baby, I'm gonna have your best Amiga de Vá Júnior Pediu Foria Olímpago Baby, I'm falling all right Baby, don't you know I'm falling all right Ela me pediu pra sentar Ela me pediu pra sentar Sentar na colocada Gostar do malandro Eu não sei se isso é teu jeito Ou se é teu beijo Eu puxo o cabelo Se tá com sem medo Quem vou Quem tá na putaria É pra dar uma pra cima Vem, vem, vem Eu tava na rua da água De glock e de radia Você me avistou do nada Chegou outros pra viagem Eu paro na lábia Pediu pra sentar E sarra na colocada E bebê, eu tava na rua da água De glock e de radia Você me avistou do nada Sarra na colocada I'm good, yeah I'm feeling all right Baby, I'ma have the best Fucking night of my life And wherever it takes me I'm down all the ride Baby, don't you know I'm gonna ride Seja no Instagram A nova Matins Silêncio Colei no palio Com os maloca de nave Os pretão tudo no Peguei viagem Na pipetou da dinâmica E me chamou pro combate Um x1 no seu coxu Balançou! Sem te contar o segredo Então conta a voz Faz o que eu te desejo Sei o que tu quer Quero você me botando De frente e de costas Quero cavagar Pode botar tudo Só não pode parar Parecendo gostosinho, vai Eu vou Tô falando gostosinho, vai Eu quero Tô falando gostosinho, vai A minha bandida Parecendo gostosinho, vai Eu vou Eu quero Vai Derruba Parecendo gostosinho, vai Eu vou Eu quero A minha bandida Agora só não gostosinho, vai Eu vou Devolando gostosinho, vai Eu quero Ficando gostosinho, vai Ai que lindo Agora eu não quero ver ninguém parar, meu filho Vai Vai Entrando a terapia, joga o mar pra cima, joga e bicho Ei 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 Olha a terapia no Sergipe Sergipe Eu passei de pra Quem tá feliz Quem tá feliz, tira o pé do jogo Tipo Você canta na vida, vem por cima da série Toma, 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 toma Você cobra Vem por cima da vida, vem por cima da série Toma, 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 toma Você compra na vida, vem por cima da série Tipo Tipo Tira ou não tira a minha roupa aqui hoje, trabalhador? Me bate, me arranha, me puxa Me xinga Me bate, me arranha, me puxa Cadê o gritinho das mulheres solteiras, porra? VaiMa Aprender agora, ou Tu vai aprender com a vida É Tira a roupa Tira a roupa Tira a roupa Essa é minha brisa, cama de vermelho Passar na frente do bode, jogando o cabelo Não me insta, mas dá foto Na frente do espelho O bisque gelo no copo Quem tá feliz, bota a mãozinha pra cima E bate na palma da mão, bate na palma da mão Bate na palma da mão, ela é de balador É fora pra de novo, é do show Pula, pula, pula Desce vulcana, susque com gelo de coco Voto pro ministro, rapaz, mata o invejoso Deixa os vengos arrancar Na terapia de verão, tá todo mundo louco Desce vulcana, susque com gelo de coco Voto pro ministro, rapaz, mata o invejoso Deixa os vengos arrancar, rapaz, mata o puto Quem gostou, levante a mão e faz barulho pra refletar Sim Eu disse bem, foi que tá tudo bem Eu não tô nem aí, o que eu quero é me divertir Olha, dinheiro foi feito pra gastar Eu gosto de mulher, eu gosto de luchar O meu carro é rebaixar das vidas Elas me abraçam e fecham meu pescoço É bonito e cheiroso E nessa eu vou vivendo nessa vida Mas eu tô luxando, eu tô pra dentro E vem beber o uísque Vem ver como eu sou humilde Vem andar de Ferrari E depois de Mustang Usador de Gabana La Cache e Armani A mulherada chega É só pegar de Tommy, vá Enche o papo de uísque Agora me entende Fami, fami, fami Eu disse enche o papo de uísque Olha, tá Eu disse enche o papo de uísque Balança tudo Henry Freitas Edipa, Edipa Martins Cidês O Ex-Dourado Dos Paredões Quem gostou, levante a mão e dá um grito E pra não Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Faz o seguinte, ó Vira pra esse lado de cá Bota a mão no ombro do amigo Todo mundo bota a mão no ombro do amigo E bem-vindo assim, bem-vindo assim comigo, ó Vem de ré, vem de ré Vem de, vem de, vem de ré Vem de ré, vem de ré No trecho e no pé Um, dois Pra frente, pra frente, pra frente E vai, vai, vai Opa, nunca vale Vai, vai, vai Essa mulher enlouqueceu Ela pirou de beijo Tava pensando que eu sou seu cavalinho E eu vou só dizer Vai, vai, vai Opa, meu cavalinho Vai, vai, vai Opa, meu cavalinho Vai, vai Opa, meu cavalinho Todo mundo virado pro lado de lá Lado esquerdo de vocês Vira pra esquerda Bota a mão no ombro do amigo E vem assim, ó Vem de ré Vem de ré Vem de, vem de, vem de ré Vem de ré Vem de ré No trecho e vai pra frente Um, dois Pra frente, pra frente, pra frente Oh, vai, vai, vai Opa, nunca vale Joga a mão pra cima e diz Ih, fudeu O enro apareceu Quem gostou Levante a mão e dá um gritinho pra nós Ah, é a putaria que elas gostam de ouvir Com a Mac, Mac, Life Caralho, Mac, Life Tô Mac, Mac, Life Sua de Mac, Mac, Life Com baseada Quem vai passar o São João solteiro Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Elas querem sentar pra nós Porque nós é envolvido Envolvido com as danadas E senta só pra bandido Elas querem sentar pra nós Foi assim que eu disse Porque tu não joga no teu pi Vai sentar só pra bandido Moreni, Moreni, Moreni Safa do mar, vento cheiroso Elas querem sentar com Moreni Que foi gostoso Oi, Moreni Safa do mar, vento cheiroso Liga pra Divac Dinheiro e torre e torre gostoso Senta vai, senta vai, senta vai Vai, senta vai, senta vai Vai, senta vai, senta vai Senta bem gostoso Elas querem sentar com Moreni Que foi gostoso Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Senta putaria Se a gente pode Se a gente não tem nada E pode um Amor e um Ei, meu irmão Bota aí em frente aí Que ele é massa Pode enfrentar A brisa sem fazer a mate Tropa do Henrique Só tem meninos selvagem É de forte sem massagem Bota aquelas posta Que não tem piedade Uh, uh, ô gente Uh, uh, uh Sobe para a usada Que só tem moleque astuto É refrentas absurdo Forte, forte, forte Coloca, coloca tudo Eu tô com a tropa do Azizinho Meu prefeito é diferente, ele manda em tudo E de forte forte fica escuro Bota aquela costa, vai, vai, vai Te chamei pra ventre na belga Pelo e o cumprimento vai ser de verdade Vai pra foder no mundo, vai Tá tudo, tá tudo, tá tudo em vontade Na brisa sem fazer a grade Trapa doer e só tem menino selvagem Tipo de parte sem massagem Só quem tá solteiro Chega mesmo pra cima Joga! Quem gostou da bate a mão e dá o gritão Tira o pé do chão E não é parito a marca Cê já sabe Essa insegna Pra zaruxa, tu e tatua a pé Quem tá feliz, joga a mão pra se ministra Quem gostou levanta a mão e faz barulho Faz barulho Que alegria tá aqui com vocês Quem tá preparando pra terapia Bate na palma da mão Bate na palma da mão Bate na palma da mão Três, 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 três Ela sabe que é o R, né? Diz aí quem não sabe, né? Duvido quem não sabe Tá na verdade o que eu fiz com jeitinho E assim que eu te pesquisar, tu fez melhorar Meu cachê tá valendo sim Vem vendendo meus pensos, empinando o ouro de Quem é do Sergipe joga a mão pra cima, joga a mão Aqui na prova que você vai citar, que já tava aqui com o vai perder Já peguei de vinte pra mais emprasar, deixa eu falar pra você que você é feliz Alguém mora, se apaixonou com o trafica, que troca a ti com a gente Os cria da palma te deixam a vontade de beber Fudeu, 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 fudeu X, X, ela sabe que é o R, né X sabe que não sabe, né Duvidou quem não sabe Fala a verdade que eu fiz com o jeitinho E assim que te fez ficar Tu fez melhorar O meu tempo de crise Do seu lado eu tô chique E o cachê tá valendo sim E fingindo meus bens E fingindo o ouro, diz E bonito e gostoso Joga a mão pra cima, pra cima Que não é palma que se receita Que não é palma que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrasar Foda a safada que é assim que eu pensei Fiquei embora Se apaixonou no trafica Que troca a time pra gente Descria da palma, te deixa a vontade devida Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder, fuder Então senta pro traficante Enquanto eu aperto Fuder, fuder, fuder Fuder, fuder Então senta pro traficante Enquanto eu aperto mais um A travessador A travessador Aqui na palma, aqui na palma Que tu vai se dar A travessador Sezinho Quem veio pra tomar todas hoje Levanta a mãe e faz barulho Apaga a luz que vai começar a terapia, porra Malhador, sabe que eu me errei Meu Sergipe, sabe que eu me errei Eu tiro o pé do chão Pula, pula Bota pra terra, bateu, sai na de minha Olha essa fala Pra me esquecer, né? Eita, fumaça do mal, né? Terapia, mil por cento Sabe que eu te bora? Se bem a gente eu compreendo Tá preocupado com tudo dentro Terapia, mil por cento Cadê o gritinho dos solteiros do Sergipe? Joga a mer pra cima Quem é que te pega e chama essa nanaba entampada Deixa meu nome sem saída Quem é, quem é? Quem é que te deixa macada De tanto da tapa nessa rama quente Ué, ué Manda pra cima 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 Toda safada Acrescenta na minha Tá me esquecendo, é? Terapia, mil por cento Sabe que eu te bora? Se bem a gente eu compreendo Tá preocupado com tudo dentro Terapia, mil por cento Se bem a gente eu compreendo Quem é que te pega e chama essa nanaba entampada Deixa meu nome sem saída Quem é, quem é? Quem é que te deixa macada De tanto da tapa nessa rama quente Quem é que te... Sem saída, meu ente Quem é que te deixa macada De tanto da tapa na... Quem tá solteiro Joga pra cima Joga Martins Cidês O estourado dos paredões Salta a putaria Esse bloco, bloco Me deixa maluca Puxar meu cabelo Me chama de puta Bloco, 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 bloco Bloco, 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 bloco Joga, Gramé Tchau, 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 tchau Flávio Bebendo numa praia Quero saber o que cê esconde debaixo dessa nu Quero te ver Vou despertar o seu lado safada Vai começar a terapia Pede boinha pra frente de pistola Tio pra toda saliente com bandido de costura Cadê o gritinho das solteiras? Cheira o pé do chão Pula, pula Passando pra criminoso Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota quando eu pedir Bastia quando eu morro Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, bota, bota quando eu pedir Cadê o gritinho das meninas? Tu se agiu Malvada na cama, ela sempre tem mesmo Bala no capo, TV tem mais Sussurra meu voo, te pega de jeito Sequência de frente, ela entra no baile Ela fica à vontade, ela acaba comigo Ela sabe que é o Henry Gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca Valde, vai devagar te olhando De corta cara de sapo Tá puxando a capela Sem fico molhada Já não luta Tem que ser o tempo Vamos lá Vou sentar por cima da maca Valde, vai devagar te olhando De corta cara de sapo Tá puxando a capela Sem fico molhada Já não luta O fogo tem tudo É que impedite Não para, minha raiva é gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Vou sentar por cima da maca Com olhada Já não luta O fogo tem tudo Quem tá feliz Pega a mão pra cima e grita Quem gostou da mata Me dá um gritão Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Sergipe, Sergipe Sorrisinho de puto Deixa ela ensaiada Mesmo que se for do mundo Mas não lembro dessa gata Que chega essa lá Alô, Sergipe Alô, Sergipe E ela vem toda de graça Se far isso Já trouxe aquele da plaza Já bateu a mão no quadro Cê tá sentado em casa Sabe na terra do sol Ela chegou Bandido gostoso Fogão assentado Reparem na peça Agora cromado A mão da minha chata Tenho onda a abertura Sendo com o fogo Na perna da vida Juntando com o chão Que é isso, meu amor? Tá olhando pra onde? Com a mão de rosa Tipo, eu estou sentindo Sentindo a satira A mão não bota Que eu tô gostando Eu vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Salta a buzina da terapia! E aí Tchau! 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 Na cachorrada, essa cerveja gelada Não tô valendo nada, então joga Opa, balançando, balançando Pra ver se esse popô bebê Pra ver se esse popô bebê É o Fondonzinho do Enri Pretais que vai fazer balançar Fondonzinho do Enri Pretais que vai fazer balançar Ari, divulgações, tá na área O DJ, o DJ, quando começa a montagem elas não podem ficar paradas Um, dois, três, quatro, quatro, quatro Opa, balançando, balançando, balançando Opa, balançando, balança, balança o popô Opa, balançando, balançando Mariana falou pra Juliana, Juliana falou pra Rafaela Rafaela, aqui que eu tô parando Encontrou pra todas as amigas dela Aqui a botada é bruta, não serve na vida, não vem Depois que senta o popô, tu não quer sentar Onde estão as mulheres empoderadas do Sergipe? Filha bate a mão Acho que eu não ouvi, vou perguntar de novo Tem que ser mais alto, hein? Onde estão as mulheres empoderadas do Sergipe? Agora eu vou contar uma história que acontece demais na vida da mulher empoderada Porque toda mulher que é dona de si Tem uma arca inimiga do seu lado e nem sabe disso Aquela que se faz de sua amiga, mas fala de você o ano inteiro Fala que você tá gordinha Se você é casada ou namora, ela diz que você é chifruda Se é solteira, ela diz que é rapariga Que é puta, que não presta Mas o ano está só começando E você tá aqui pra dar a volta por cima das inimigas Então joga a nozinha pra cima Joga a nozinha pra cima Um, dois, pega o meu e diz Eu quero que tu vá Eu quero que tu vá Eu quero que tu vá Puta que, 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 puta O que me nasce pra ficar Me olhou de quatro quando eu voltei na área Foi num balão da serra que não chega em casa De jojo na pra cima, olha Azul Quando um beco do meu E quem começou a tocar Os proibirão E ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá O torrais na língua Parecendo com a roupinha moça Vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixá-lo O torrais na língua Parecendo com a roupinha moça Vai me fazer ser favo Hoje a noite eu vou te deixá-lo O torrais na língua Mora cena, mora cena, mora cena, mora cena O torrais na língua Quem tá bebendo, levante o copo Levante o copo, o copo em cima Mas ela vem na cavalgada Toda tatuada É proibido ficar parando Tira o pé do chão Toma, 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 pula, 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 pula Toma, 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 toma Então toma, 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 toma Essa é a banda, vem reflete Pra você que tá parado Olha, é de varro O Pedrinho tá do lado Aqui não tem sossego Joga mais pra cima que tá solteiro Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara, puta mexicana Tem alguma mulher solteira pra dar um beijo na minha boca Lá vem ela, bom romance Coração bandido, bom papai de bom Estenda o CD Ela me perguntou se eu sou trabalhador Mas logo viu a tatuagem da Quem tá na terapia, bota a mão pra cima Tira o pé do chão Pula, pula Ela gosta que me arranha Ela gosta que me arranha Ela gosta que me arranha Quero saber Quem vai trabalhar de ressaca amanhã vai te amar Esse viz tá desconsiderado nego Fazer por aqui Espera um minutinho que já já tu vai ser feliz Que é mil por cento todo dia Que tagada forte Tenha um coração pegado Fuma toda forte Cara louca Quem enfrenta Sabe da alfinote Liga pra menina de malhador Quem tá bebendo Joga em cima e vai Esse viz tá desconsiderado nego Deparado 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 Toca que eu quero ouvir